Eu faço trabalho educacional e desenvolvimento com os cursos para treinadores para a área técnica e para a área administrativa da CBF. Pela primeira vez a gente está aqui em Fortaleza a pedido do nosso presidente Mauro Carmélio para trazer mais conhecimento para a área técnica aqui do estado. Ele é muito preocupado com o desenvolvimento. Ele e o nosso CEO, Rogério Caboclo, solicitaram que a gente viesse para cá fazer esse curso. A gente está muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Fomos muito bem recebidos pela equipe da Federação Serense. A gente está muito feliz mesmo. Os alunos aqui chegam meio tímidos, assim é o início do curso. Aqui eles fazem um network muito interessante, muito importante. Os professores que a gente traz, antes as pessoas chegam e não têm noção do que realmente é o conhecimento, o desenvolvimento que a gente traz durante esse curso que é voltado para profissionais que trabalham com escolinha de futebol. Então, o ano que vem a gente volta novamente aqui em Fortaleza durante 29 de julho a 10 de agosto, após a Copa América, para fazer a licença B, que é um curso voltado para profissionais treinadores da categoria de base de futebol. Então, assim, quem terminar esse curso agora, no fim desse ano, pode voltar o ano que vem para fazer o curso também. Está no calendário certinho, pronto para inscrições a partir de fevereiro. Pois é, atleta profissional de futebol, graduado e pós-graduado incompleto, uma pós-graduação incompleta. E venho aqui hoje para adquirir mais conhecimento, se qualificar mais na área, até porque nós vivemos nesse meio, precisamos a cada dia estar se qualificando. E esse é o meu objetivo, de vir aqui adquirir mais conhecimento para que nós possamos dar continuidade à nossa carreira dentro do futebol. Trabalho há mais de 10 anos na área. Eu sou treinador de futebol, preparador de atletas. Trabalho pelo Minas Tênis Clube, franquia do Minas Tênis Clube. Essa é a primeira vez que eu estou participando de curso pela CBF. Aprendizado bom, tudo que é para a gente aprender mais, é muito prazeroso. Conhecimentos novos, bom para a gente estar aprendendo e daqui para frente passar também alguns conhecimentos para frente, para outras pessoas.